Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu organizo o meu cantinho de costura Os móveis do meu cantinho de costura são todos da marca Politorno, que é super parceira aqui do canal Vocês encontram pra vender em vários sites, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o site da Politorno E vocês podem entrar lá, fazer o projeto de vocês se vocês quiserem E já tem vídeo aqui que eu mostrei como eu fiz o projeto aqui do ateliê Utilizando o programa Moble, que eu já mostrei aqui como utilizar, vou deixar o link aqui também pra vocês verem E dá pra poder organizar um cantinho pessoal com os móveis novos, com preço super acessível Se você gostar, clica em gostei, se inscreva aqui no canal se você é novo Deixe seu comentário pra eu saber o que você faz pra organizar o seu cantinho E deixa aqui a sua sugestão para o próximo vídeo Então vamos ao vídeo? Bora, 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 bora Agora, pra colocar as máquinas de costura eu optei por essa mesa aqui em L Que dá pra colocar as duas máquinas de costura Eu posso usar somente uma cadeira e costurar nas duas Ela é da marca Politorno, eu vou deixar a referência logo aqui embaixo no box de informações Ela tem três gavetas, ela é reversível, tanto pode ficar desse lado Essa parte, como pode ficar desse outro lado, ela saiu perfeita pro espaço que eu tenho aqui Porque aqui é uma sacada, então é bem apertado Só tem 1,36 daqui pra cá Então, ó, só sobrou esse espacinho aqui no canto, ela saiu perfeita Aí me atendeu bastante Aí aqui nas gavetas eu coloco os materiais de costura Pra ficar mais fácil, ó, pra eu poder pegar Eu gosto de acomodar tudo nas gavetas, que eu acho que fica mais organizado Eu não gosto de muita coisa em cima da mesa Aí aqui eu coloco agulha, agulha de mão Coloco as bobinas, descosturador As tesouras Tesoura de arremate, linha, alfinetes Aí eu comprei esses organizadores em lojas de artigos pro lar Loja de 99 vocês encontram Aí aqui eu coloco todos os calcadores e equipamentos da máquina Chave de fenda, aí fica bem organizado E aqui tem outros, outro organizador que tem outras coisas, ó Passadores, passadores de alça, dobradiça pra poder fazer customização São várias coisas ali, tem viés Aí aqui na última gaveta Tem mais dois organizadores, ó São argolas, fivelas, ilhós, passantes Várias coisas pra poder fazer customização E mais outro ali que tem botão Também tem ilhós E aqui embaixo eu guardo aqui o manual das minhas máquinas Aí aqui atrás da máquina eu deixo essas linhas Que foi meu esposo que fez isso aqui pra mim Que foram restinhos de MDF Aí o fundo aqui eu coloquei tecido e papelão Aí eu deixo o óleo aqui pra sempre lembrar de lubificar a máquina E aqui tem umas tochinhas Aí nessa parte de cima tem esse armário aéreo Que ele é de cozinha, pessoal, acredita? Ele é armário de cozinha também na marca Politorno Vou deixar referência pra vocês Ele só tem 30 cm de profundidade Então não atrapalha aqui a parte da máquina Na hora de costurar Aí aqui são dois armários Um do lado do outro Ele também é reversível Tanto eu posso colocar o puxador dele pra um lado Como pro outro Aí aqui eu organizo todos os meus tecidos Ainda tem bastante espaço pra eu colocar Aí aqui na lateral são dois armários Também iguais Só que esse aqui do canto eu tirei a porta Porque não ia dar pra abrir Eu preferi deixar assim também Porque ficou uma prateleirazinha Como se fossem os nichos, né? Pra eu colocar as coisas pra decorar E também pra guardar Aí nessa prateleira aqui eu coloco minha agenda Um livro Aí coloco alguns enfeites Aqui na parte de cima eu coloco os fios da Overlock Aqui na parte de cima esses enfeitezinhos E outros aqui em cima Eu quero colocar coisas que tem mais a ver com ateliê de costura Mas aqui eu não encontro muito Mas aí eu vou decorando com o tempo Aí abrindo essa outra porta Nessa parte aqui eu coloquei essas vasilhinhas organizadoras Transparentes Eu não achei ela toda transparente Mas essa aqui foi a mais bonitinha que eu achei Pra ficar mais fácil Pra eu visualizar o que que tem dentro Porque antes eu colocava a caixa de papelão E eu acabava esquecendo o que que tinha Então eu tinha que ficar procurando Aí eu coloco aqui, ó Que são rendas Dá pra eu ver o que que é Aqui é cola e limpa coros Aí na parte de cima é zíper Aí tinta spray Mais na parte de cima é elástico Material pra fazer cortina E mais fio, mais linha E na última parte são vários outros materiais Miçanga É pérola Vários outros materiais variados E mais fio de Overlock na parte de cima Na parte de cima eu consigo colocar mais outra igual Pra poder guardar mais coisas Só que eu não achei mais lá Não tinha mais E nessas outras partes aqui Eu posso colocar outras de tamanho diferente Ainda dá bastante espaço pra poder organizar E aí pessoal Gostaram da maneira que eu organizo aqui o meu cantinho? Pra vocês verem que com o armário de cozinha eu consegui adaptar Pra ir pro meu ateliê, pra minha necessidade Apesar do ambiente ser bem estreito Eu consegui deixar de uma maneira que ficasse mais fácil pra eu trabalhar Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau